Estamos de volta à Praça da Alegria. Que tristeza dançar este chá-chá-chá sozinha, não é? Não tenho aqui ninguém para cozinhar comigo. É muito triste. Tenho, tenho. Olhem só para ali. Olá, Isabel. Como é que estás? Bom dia, Sónia. Dançei aqui um bocadinho. Tu não viste, mas eu dançei aqui um bocadinho. Mas posso ver agora, outra vez. Tchau, tchau, tchau. É isso mesmo. É esse o espírito. Oi, Isabel, bem-vinda a mais uma semana. Olha, agora habituaram-se a isto, não querem outra coisa. Olha, mas também é muito divertido cozinhar-nos assim à distância. Acho que tem sido muito dinâmico e Sónia fez cozinhar muito bem. O feedback que eu tenho visto tem sido muito positivo. A receita da semana passada foi um sucesso. Foi, ainda bem. Olha, estou admirada. Pelo menos o aspecto não era mau, não é? Mas os meus colegas provaram e até disseram que estava bom. Até estava bom. Olha, hoje vamos fazer uma receita com frango e farinheira. Posso adiantar os ingredientes? Sim, Sónia, podes. Então vamos lá mostrar aí para casa. Frango e farinheira. Muito simples. Claro, mais uns pozinhos de perlimpimpim. Então vamos precisar de 500 gramas de peito de frango, uma farinheira, meio limão, meia colher de chá de colorau, uma pitada de piripiri em pó e ainda 50 ml de azeite, duas colheres de sopa de azeitonas pretas, duas colheres de sopa de pickles picados, uma colher de sopa de salsa picada e sal e pimenta preta. Quer ver? Ora, vamos começar. Vamos lá. Já tens, possivelmente, um peito de frango, sal e pimenta preta. Já está? Sim, porque a dona Ana, vou-te explicar. Eu sei que tu tens que fazer, eu tinha que fazer uma marinada. Não, mas fazemos agora. Olha, mas a dona Ana já se adiantou e já fez a marinada por mim. Repara, hoje ainda tenho a vida mais facilitada. Porquê então? Mas explica tu, explica. Temos que cortar o frango em quadradinhos. Exatamente. Ó, Sónia, eu vou mostrar. Eu vou cortar aqui o peito de frango com sal, com sal, com colorau. Certo. Eu vou usar colorau, mas podem usar aquele pimentão doce fumado, por exemplo. Sim, sim. Vou colocar o peito de pimenta preta e vou juntar também a suma de limão. Pode ser suma de meio limão, pode ser um limão inteiro, que é o cristalho. E, novamente, deixamos a marinada ser maiorinha. Lá está. Foi por esse pormenor é que eu já tenho a marinada feita, porque assim já está aqui a ganhar sabor e o resultado final vai ser outro. Ou seja, eu já tenho os quadradinhos do frango temperados e já esteve aqui cerca de 30 minutos a marinar. Ó, Sónia, devem estar maravilhosos. Fez o que? Maravilhosos. Volta a cozinhar. É. Olha, Sónia, também preparei rapidamente, como poderão ver. Temprei aqui com sal, pimenta, cereal, uma pitadinha de picante. E agora vamos colocar azeite na frigideira. Muito bem. Vamos a isso. É aqui que eu entro. Vamos fazer um bocadinho, como nós fazemos sempre, não é? Exatamente. E o frango é uma carne assim mais seca e, portanto, podemos pôr um bocadinho mais de azeite. Se bem que ela vai levar a gordura da farinheira. Sim, sim. Portanto, vai dar aqui também sabor. Então vamos ligar o sol e vamos aquecer-lhe com um bocadinho de zéite. E depois vamos juntar a carne. Muito bem. Esta certão, como é grande, pronto, já está. É só aquecer. Olha, vejam aí o teu livro, que está aí muito bem encostadinho aí na tua cozinha. Esta receita faz parte do livro? Ó, Sónia, faz. Eu ia depois mostrar, eu vou mostrar que este é um livro de petiscos e esta receita pode ser uma receita para petiscar ou como a refeição. Eu vou-vos mostrar que tem aqui, aqui nesta página, aqui a receita. Que voz, cara. E a receita é a receita para cozinhar na Praça de Alguém. Isto é uma adaptação em relação às especiarias que usei. Ali na receita usei uma mistura dos 200 dias, que é a rasa à lanute. E aqui usa a pimenta para adaptar, porque às vezes é um tipo de especiarias, uma mistura de especiarias que me queriam. E às vezes é que não é assim tão fácil de encontrar. Claro, de encontrar. É, é ótimo. Claro, e portanto há que adaptar ao que temos em casa, não é? Ou então há aqui o que é mais fácil de comprar. Deixa lá ver se o azeite está a começar a ficar quente. Esta receita então, tu sugeres, o que é que sugeres, por exemplo, para acompanhar? Come-se só assim ou o que é que tu punhas? Bom, Sónia, vamos então ver se o azeite já está feito e ainda não, ainda mais um bocadinho. Mais um bocadinho. E como refeição, eu sugeria servir-nos com os grelos cozidos. Estamos na época dos grelos, por exemplo, pode ser uma forma de acompanhar este frango com farinheira, porque a farinheira dá-lhe um sabor mais forte, não é? Exatamente. Então, acompanhar com os grelos. Olha, já vou começar a pôr o frango, porque o meu azeite já aqueceu. Olha só, já se ouve, já se ouve o estalar do azeite. Já posso colocar tudo. Olha, e o frango liga muito bem com a farinheira, por isso é que usaste estas duas carnes, não é? Sim, é uma combinação, podemos dizer, clássica, não é? Um frango feito para um recheio, com uma farinheira, e aqui é uma forma. Está a sucesso de nós fazermos uma refeição, um exercício para a família, nesta altura, porque a dificuldade é mesmo só deixar farinhar aqui um bocadinho frango. De resto, é juntar-nos todos os outros cinco vezes. Exatamente. Deixa-me só perguntar aqui à Dona Ana se já tinha posto pimenta. Ainda não, me parecia. E sal, já tinha sal? Já? Eu depois retifico. Vou acrescentar a pimenta, porque ainda não tinha. Sim, podemos acrescentar agora, sabe? Não tem nenhum problema. Sim, é isso que eu estou a fazer. Só eu fico, acho que pode aumentar a temperatura, já sabes a temperatura. Está no máximo. Como sabes, este fogão demora a arrancar, mas depois é rápido. Então eu pus logo no máximo, para poupar tempo. Este aqui, então, demora mais um bocadinho. Deixa-me só dizer, aqui é a relação do frango. Tónia, então foi mesmo, não fechado. Aqui não temos um exercício, não é? Mas em casa, deixe-me mesmo a lourar o frango. Foi douradinho e foi juntar a farinhar. Porque a farinheira depois já não vai cozinhar muito, não é? Porque já está cozida. Sim, mas em casa está salindo. Boa. Sim, isto tem que cozinhar um bocadinho, olha. Mas Sónia, tu és por sempre mais um bocadinho de pimenta. Olha uma coisa, diz-me. A farinheira já... Não, 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 não estava a falar por cima de ti. A farinheira, já lhe retiraste a pele? Sónia, já começa a gerar, não começa? Já está com o melhor aspecto, mas ainda precisa de cozinhar mais um bocadinho. Olha, agora, portanto, tem que comer um bocadinho de água, como é deixarmos cozinhar até que esta água se evapor, não é? Sim. E desapareça. Exatamente. Mas olha, esta é uma refleta que eu acho que fica ótima, porque o frango combina muito bem com a farinheira. Exatamente. Nós ainda não temos muito os temperos, porque a farinheira depois também vai dar sazô. Já estou aqui a pegar em utensílios que é preciso para servir. Olha, então, isto é de escolher as pequenas rápidas para fazermos nesta altura e cozinhar-se rapidamente. E podemos aproveitar até a carne de frango tenha sobrado de outro prato. Estamos com algumas dificuldades em receber a tua imagem e o teu som. Pagaste a internet. Olha, não temos mesmo a Isabel. Olha, frisou. Frisou no frango. Vou ter que terminar isto sozinha. Estava-se mesmo a ver. Não há crise nenhuma, porque isto é fácil. E já vão verem em casa. Se eu consigo, toda a gente consegue. Estou a brincar, claro. Neste caso, como tínhamos que esperar 30 minutos que o frango marinasse naquele tempero, obviamente que aqui essa tarefa já estava feita. Agora, só tive mesmo que passar o frango por azeite nesta frigideira e esse processo está quase terminado. Agora vou ter que juntar a farinheira e o resto dos ingredientes que se juntam depois serão os pickles, a salsa picada e azeitonas pretas. E é isso que eu vou fazer agora. Acredito que a Isabel em sua casa esteja a fazer o mesmo. Enquanto tentamos, obviamente, retomar o contacto com a Isabel. Aqui a farinheira está cortada em rodelas, mas se quiser mesmo desfazê-la em pedaços mais pequenos... Isabel, estás aí? Ah, voltaste! Estás-me a ouvir? Quer dizer, voltou, mas ainda está percolitante. Portanto, eu vou continuando, não há problema nenhum. Como eu dizia, já estou, já pus aqui a farinheira e ela, como já está cozida, ela cozinha de forma muito rápida e até se vai desmanchando um bocadinho. Mas é mesmo assim, deduzo eu. Nunca fiz este prato, mas deduzo que seja assim. Vou acrescentar então os pickles, porque vai-lhe dar também aqui um toque no tempero. Ponham muito ou pouco, depende se gostam muito ou pouco de pickles. Misturo. Não vou colocar já a salsa, vou deixar mais para o fim, para que ela fique assim mais viçosa. Mais na hora de servir, para não cozinhar muito. Já cheira bem! Já cheira bem! Claro que isto devia alourar um bocadinho mais, eu vou aumentar, porque entretanto diminui com medo de queimar e estragar tudo. As azeitonas, se calhar posso pôr algumas agora e outras no fim, para servir o prato. Será que vamos ter a Isabel? Se não tivermos, não há problema. Isabel, depois vês tudo isto em casa, se eu fiz direitinho ou não e olha, aceito críticas. Aumentamos um bocadinho. Vamos lá ver se a Isabel me está a ouvir ou não. Isabel! Knock, knock! E vamos juntar as azeitonas. Podia ter feito isto mais cedo, não é? Azeitonas, já pus! Já pus! Certo. A salsa também ponho já um bocadinho e deixo outra para o fim, para servir. Estás-me a ouvir, não estás? Sim. Olha, já coloquei tudo. Está só a apurar. Podemos juntar a salsa. Isso. Até me estou a adiantar a ti. De vez em quando ficas frisada, mas não te preocupes. Estou a seguir-te. Estou a seguir-te. Olha, está na hora de servir. Pode ser, Isabel? Vou começar a servir o meu, que já está. Em casa, deixo-o apurar um bocadinho mais os sabores. E pronto. Não sei se já estás toda regresso. Estás-tás. Estamos a ouvir-te. O que acontece é que de vez em quando ficas parada, fica frisada a imagem, mas, mas olha, estamos como agora. Mais uma vez, olha. Oh, Isabel, está muito engraçado hoje. Não te preocupes. Eu não sei é se tu continuas a ouvir-me ou não, mas eu já estou a empratar, porque tenho ali um cliente muito exigente à espera e toda uma regi também muito exigente. Eu vou é retirar realmente isto, antes que queime. Opa, vou pôr-me um bocadinho mais, assim uma dose um bocadinho mais generosa. Obrigado, querida, obrigado. Não estava a pensar em ti, Jorge, por acaso. E prova o meu pãozinho, se faz favor. Mas tinha ali para o Bruno e para a Ana, que eles sim ajudaram-me nesta receita. Só um bocadinho. Um bocadinho de pickles. Só para ficar mais apelativo, porque os olhos também comem. E mais umas azeituninhas. E não é que o teu pãozinho, Jorge, ficou uma categoria, quer dizer, daspeto, daspeto. Olha aqui, vou cortar, se quisermos até servir como complemento a esta receita da Isabel. Vou partir o teu pão. Antes de mais, vejam, está aqui direitinho. E vou partir umas fatias e pôr no prato. Olha que bonito. Vou colocar aqui. Acho que a Isabel não se vai importar se eu fizer um acrescento à receita e colocar umas fatias do teu pãozinho. Portanto, que maravilha. Consegui, consegui, consegui concluir esta receita da Isabel. Façam então em casa. É muito simples. Frango e farinheira, azeitonas, pickles e depois o tempero que a Isabel recomendou. Mas se gostar de outros, pode perfeitamente fazer também à sua maneira. Jorge, está concluído. Depois eu guardo-te um bocadinho para provar. Ok, mas guarda mesmo só, nem se faz favor, porque estou a contar com isso para o almoço. Sim.